Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, diga, creio Senhor, creio Senhor, tudo é possível, creio Senhor. Enquanto o Espírito Santo paira neste lugar, sussurra este hino. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Doador de toda a boa dádiva, nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor não conhece impossível. Tudo é possível aquele que crê. E neste fim de dia, quando teus filhos se reúnem neste lugar, e agora, cantando, eles confessam, crê na Tua Palavra. E o Senhor não é o homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tudo que o Senhor falou, o Senhor é fiel para cumprir. E a Tua Palavra diz que se nós cressemos, pedíssemos qualquer coisa, crendo em Teu nome, nós receberíamos. Nós pedimos as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Pedimos o Teu perdão, Senhor. E que o Senhor venha tomar o controle. Não leve em conta as falhas do Teu indigno servo. E abençoa, Senhor, essas pessoas em necessidades. Os dessa audiência visível e os da invisível também. Aqueles que estão acompanhando pela internet. Seja qual for as suas necessidades. O Senhor é o sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento das nossas necessidades. Tu és o grande curador, Pai. Tu és o salvador. Tu és aquele que tem poder para libertar. O Senhor é aquele que pode nos batizar com Teu Espírito Santo. O Senhor está aqui neste lugar. Nós Te adoramos, Senhor. Na beleza da Tua santidade. Tu és bem-vindo em nosso meio, Senhor. Nós Te damos boas-vindas. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado seja o Senhor. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Glorificado seja o Teu nome. Digno de toda honra, de toda glória. Este lugar é Teu, Senhor. Este povo é Teu. Esta igreja é Tua. Nós somos Teus filhos, Senhor. Tu és o nosso Pai. Tu conhece as nossas necessidades. Oh, Deus, obrigado por poder sentir o toque do Teu Espírito se movendo em nosso meio. Tu és bem-vindo, bendito Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor. Senhor, em nosso meio, Te louvamos, Senhor, pela Tua bendita graça e pela Tua presença. No nome de Jesus Cristo, nós a senhoramos para a Tua glória. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Amém. Bom é estarmos aqui. Amém. Na presença do nosso Deus. Amém. Eu me sinto feliz por poder estar aqui, neste lugar. Quando os céus se voltam a este lugar. Amém. Esse ponto é um ponto especial, porque uma pessoa especial está aqui. O Supremo Ser, o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a Bíblia em São João 13, a partir do verso 13. Agradeço a Deus pelos irmãos ter orado por nós. Quando fomos até ali, no lugar do irmão Anildo, porque ali é a região dele, né? Ele não se acostume, porque foi só essa vez. Foi só essa vez, né? O povo clama por ele lá. Mas os irmãos mandaram saudação e mais seis pessoas foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu gostei de um senhor que disse, há 20 anos eu esperava por essa verdade. E ela chegou. E abaixo de chuva, ele desceu as águas chorando de alegria por ter recebido esta mensagem. E vocês fazem parte desta grande obra. Amém. Vamos ler São João 13, verso 13. Diz assim. Vós me chamais mestre, senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, na verdade, vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizertes. Pai Celestial, obrigado por a palavra, que o senhor venha vivificá-la em nossos corações. No teu santo e precioso nome, assim nós oramos. Amém. Amém. Podeis assentar. Eu quero meditar nessa oportunidade, e eu daria um pequeno título à nossa meditação, Seguindo o Modelo. Seguindo o Modelo. Deus, ele tem um modelo. Ele estabeleceu um modelo, um padrão, e nós devemos seguir este padrão estabelecido por Deus. Se nós quisermos ter sucesso na vida, se nós quisermos alcançar aquele galardão, aquela herança, nós precisamos seguir o modelo de Deus. E eu estava lendo na mensagem necessário-vos é nascer de novo, profeta menciona o sonho do irmão Woods, e diz assim, naquela noite, enquanto estávamos deitados ali, o irmão Liu, perdão, não foi o irmão Woods, o irmão Liu, o irmão Liu teve um sonho, ele havia sempre debatido comigo sobre o batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não cria nisto, e ele era um empreiteiro. Então disse ele, irmão Brana, eu tive um sonho, e ele disse, eu sonhei que fui para New Albany, e eu estava construindo a casa de um homem, e ele me deu a planta. Porém, quando eu vi, de certa maneira, ele cortou suas janelas, e fixou em certo lugar. E eu disse, isso não está certo. Então eu a construí da maneira que eu achava que estava correto. E quando ele voltou da Flórida, de suas férias, eu tinha sua casa quase pronta. Ele olhou para a casa e foi, pegou o projeto e olhou nele, e disse, ora, você construiu minha casa errada. E eu lhe disse, não, eu não construí sua casa errada. O que me diz deste lugar tal e tal? Bem, ele disse, isto realmente não é ali. Ele disse, ponha tudo abaixo. Se você espera que eu te pague, você a construa conforme diz o projeto. E ele disse, o que você acha disso, irmão Brana? Eu disse, há um riacho bem abaixo da casa, e nós fomos para ele. Ele disse, eu não quero nada, pondo-se abaixo naquele dia. Eu disse, coloque isto certo agora, levante-o, levante-o de acordo com o projeto. Veja bem, teve um sonho, esse irmão, que ele foi construir a casa, e construiu conforme ele achava. E quando o dono chegou, disse, não é isso que eu te pedi. Olhou no projeto, e algumas coisas estavam fora. Ele disse, em outras palavras, você não seguiu o modelo, você não seguiu o padrão do projeto. Você mudou, você alterou algumas coisas. E se você quer receber, põe tudo isso abaixo e faça de novo. Porque não está de acordo com o projeto. Não está de acordo com o padrão que eu lhe dei. E aí o Mombrana disse, tem um rio ali embaixo. Vamos batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, e você vai fazer a coisa de acordo com o projeto. Porque Deus tem um projeto. A palavra dele. E se nós seguirmos este projeto, nós não vamos errar o alvo. Nós vamos receber a recompensa. se nós seguirmos o que está no projeto. Não as nossas ideias. Não as nossas maneiras. Não os nossos modos de ser. Mas deixar de lado tudo aquilo que nós achamos. E ficar com o que está escrito. Ficar com a palavra. Ficar com o projeto que Deus estabeleceu. Veja, irmãos, que esta é a forma. Quando lá em Gênesis, capítulo 6, Gênesis 6, verso 13, a Bíblia diz assim, Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de golfer. Olha o que Deus mandou. Noé podia, se ele não seguisse o padrão, ele podia fazer a arca, e dizer que era uma arca, mas podia fazer de outra madeira. Mas isso não ia funcionar. Porque Deus tinha pedido para que ele fizesse a arca de madeira de golfer. E Deus leva em conta aquilo que ele estabeleceu. E ele é responsável por nós, se nós ficarmos com aquilo que ele estabeleceu. Se nós ficarmos com o que está escrito, Deus é responsável por nós. Mas se nós deixarmos a palavra de lado, Deus não é responsável por nós. Então tudo o que nós devemos fazer, é seguir o modelo. E Jesus disse, eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então se nós quisermos ter os favores de Deus, nós precisamos seguir o modelo de Deus. E veja bem, ah, mas não quer dizer que eu faça um pouco mais estreita, ou mais larga. Não, Deus disse assim, faz para ti uma arca de madeira de golfer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira farás. Quer dizer, tem que ser assim. Que se Noé não fizesse assim, eu creio que esta arca não ia resistir o dilúvio. Porque se ele fizesse contrário do que Deus tinha pedido, a arca não resistiria. Mas como Noé seguiu exatamente a metragem, a altura, a largura, os compartimentos, ela resistiu os golpes do juízo. E quando nós seguimos exatamente o que está na Bíblia, nós resistimos os golpes do inimigo. Porque ele nos sustenta aí. Ele é responsável por nós. O Mombrana disse, eu gosto de ir aonde Deus me manda. Porque quando eu vou aonde ele me manda, ele é responsável por mim. Mas se eu vou por conta própria, ele não é responsável. Quer dizer, eu tenho que arcar com as consequências. Então vejam. E desta maneira farás, de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Podia pensar, mas por que um côvado, segundo a medida da Bíblia, 44,44 centímetros? Por que Deus pede exatamente um côvado, 300 côvados de comprimento da arca? Deus sabia que precisava essa metragem para ela resistir. Tudo que Deus pede para nós, é porque Ele sabe que se nós fizermos daquela maneira que Ele pediu, nós vamos conseguir ela. Mas se nós fizermos o contrário daquilo que... E hoje ainda tem vestígio no Monte Ararat, na arca, coberta de gelo, mas tem ali, vestígio. E o Titanic, que era o navio mais sofisticado do mundo, o que resta dele? Mas é que eles não fizeram segundo o projeto de Deus. Eles fizeram segundo a inteligência do homem. Mas se Deus pedisse para eles fazerem, e eles seguissem o modelo de Deus, então, eu creio que aquele gelo não ia significar nada, aquele iceberg não ia significar nada, para o Titanic. Por isso, irmãos, nós devemos seguir o modelo de Deus. Agora, para seguir o modelo de Deus, às vezes, seguir o projeto, quem é construtor sabe, tem que pagar o preço. E cada construtor, que sabe ler projeto, ele sabe, antes de levantar aquele prédio, aonde vai cada porta, aonde vai cada janela, aonde há um corredor, ele sabe. E o profeta diz nesta mensagem, ele diz assim, como um empreiteiro, para construir um prédio, a não ser que pudesse ler o projeto, não haveria necessidade de que tentasse construir o prédio. Se ele não pode entender a planta, então, quando ele entende o projeto, logo ele sabe como construir o prédio. Esta, esta é a forma que é. Isto é o que acontece acerca de construir o reino de Deus. Você tem que entender o projeto, e você não conhecerá o projeto, até que você nasça de novo. E quando nós nascemos de novo, nós vamos fazer exatamente conforme está o projeto. Ainda que isso custe um preço, o preço da renúncia, o preço da oração, o preço de ser humilde, o preço de viver uma vida separada do pecado, nós vamos fazer conforme está no projeto. Para ser aprovado. Porque senão, põe tudo abaixo. Põe tudo abaixo. Seguindo o modelo. Então veja, para as na arca, uma janela de um côvado. Não era duas, era uma janela. Mas para quê? O que tem a ver isso, Senhor? Vai ficar muito abafado aqui dentro. Imagina quantos dias nós, fechados, encerrados nesta arca. Siga o modelo. O mesmo Deus que pediu para fazer uma arca com uma janela de um côvado, é o mesmo que enviará oxigênio para te refrigerar, fazer você respirar, lá no lugar fechado. Ele pode todas as coisas. E se nós seguirmos o modelo dele, da sua palavra, ele vai conosco na fornalha de fogo, ele vai conosco dentro da cova dos leões, ele vai em qualquer lugar, desde que nós fiquemos atrás da sua palavra. Por isso nós, como falávamos aqui quarta-feira, citando aquilo que diz a Bíblia, em 1 Samuel 2, eu honro aqueles que me honram, mas os que me desprezam serão envelhecidos, Deus tem prazer de honrar uma pessoa que honra a sua palavra. Deus honra aqueles que honram a Ele no seu dia a dia. E existe uma coisa melhor do que ser honrado por Deus? Podemos ser desonrado pelos homens, desconsiderado, mas eu quero ser honrado por Deus. Mas para nós ser honrado por Deus, precisamos seguir o modelo, o projeto, o modelo estabelecido. Agora vejam, a irmã Brana estava com a irmã Brana na cidade andando, e ela avistou algumas mulheres, com um tipo de comportamento estranho, uma vestimenta estranha, e ela disse, olha a maneira que essas mulheres estão agindo, Bíblia. E ele disse, sabe por que elas estão agindo assim? Porque elas são americanas. Aí a irmã se espantou, mas, e nós não somos americanos também? Quer dizer, elas estão agindo desta maneira, porque elas estão seguindo o modelo da América. Mas o irmão Brana disse, não, eu sou peregrino e estrangeiro aqui. Eu venho de uma terra além, eu não sou deste mundo. E eu ajo segundo o modelo lá dos céus. Nós viemos representar o reino. Aleluia! Nós somos embaixadores de um lugar aqui. Por isso nosso comportamento é diferente. Porque nós seguimos o modelo lá de cima. Paulo disse, sede meus imitadores, como sou de Cristo. E quando o irmão Brana esteve ali na sexta dimensão, ele viu aquela multidão, e ele questionando com o anjo, ele disse, e os de Paulo entram? Ele disse sim. Ele disse, se os de Paulo entram, os meus também entram. Quer dizer, porque eu segui o modelo. Eu preguei a mesma mensagem que Paulo pregou. Eu usei os mesmos capítulos e versículos que Paulo usou. Eu procurei parar na mesma doutrina que Paulo parou. Se os dele entram, os meus também entram. Agora Paulo tinha que saber aonde ele estava parado, para dizer, sejam meus imitadores. como eu sou de Cristo. Porque para um homem dizer isso, ele tem que saber aonde está. Ele tem que saber aonde está. Mas então vejam, que seguir o modelo de Cristo, nos leva a tornar, a imagem de Cristo. porque quando nós seguimos o seu modelo, nós seremos tal como ele é. Nós vamos agradar ele. Quando o construtor faz a casa exatamente como estava no projeto, o dono chega e diz, era exatamente isso que eu queria. quando a costureira costura o corte ali, como está, como o molde pede, vai sair uma roupa perfeita. Nós não podemos querer dizer, mas aqui vai ficar, é essa medida que nos passaram, vamos fazer a segunda medida. e vamos agradar aquele que nos vai, aquele que vai nos pagar. Chega ali e diz, era isso mesmo que você queria? Você seguiu o projeto? Sim. Então é isso, não tem nem o que discutir. Está aqui. Mas a Bíblia diz assim, em São Mateus capítulo 7, eu sei bem, São Mateus capítulo 7, para que nós veja aqui, algo que a Bíblia diz assim, verso 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Agora o que é fazer a vontade do Pai? É seguir o modelo. É se submeter ao que está escrito. É abrir mão de nossas próprias ideias, para fazer a vontade perfeita de Deus. Isso é, seguir, fazer a vontade do Pai. Muitos medirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E em teu nome, e então, lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É um pecado consciente. A pessoa sabe que devia fazer, conforme está no projeto, e não fez. Fez como o irmão Liu, mudou a janela, e diminuiu o tamanho? O dono chegou no sonho, e disse, derruba esta casa. Não foi essa que eu pedi? Mas quando nós fizemos, exatamente como está no projeto, quando Deus manda nós se arrepender, ser batizado, em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos nossos pecados, você diz amém, é isso mesmo. os anjos festejam no céu, e diz, aquele servo está seguindo, exatamente como está no projeto, Deus se alegra, quando nós procuramos, se vestir como cristão, as irmãs como cristã, quando nós procuramos, não ser murmuradores, quando nós procuramos encaixar, exatamente como diz a Bíblia, a nossa vida, Deus simplesmente diz, é isso mesmo, ele está seguindo como está no projeto, está fazendo, seguindo o modelo, o modelo que eu estabeleci, agora quando nós procuramos fazer da nossa maneira, pode que não dê nada aqui, mas um dia nós teremos que prestar conta, pode que aqui passe, mas quando tiver que acertar, não vai, não vamos ser aprovados, e eu lembro de uma mensagem, que o pastor Febroni pregou, procure ser aprovado, mas para nós ser aprovado, nós temos que seguir o modelo, agora para seguir o modelo, tem que nascer de novo, porque quando nós nascemos de novo, nós conseguimos ler o projeto, porque quem não nasceu de novo, não consegue ler o projeto, e se não conseguir ler o projeto, não vai conseguir construir, e nós estamos fazendo uma obra, e se nós fazermos essa obra fora de prumo, ela não vai ser aprovada, Zorobabel foi construir a cidade, mas ele pôs a mão no prumo, o prumo é o Espírito Santo, que faz as coisas saírem alinhadas, o prumo na mão de Zorobabel, fez com que aquela parede dos muros, se tornassem reta, sem o prumo, uma vez eu inventei de fazer uma casinha, achando que não precisava prumo, a coisa ficou assim, o irmão deu risada, um pedreiro foi lá, riu de mim, você achava que não usava o prumo, você achou que não precisava, botando nenhum tijolo, estava bom, é o que acontece, quando as pessoas não querem aceitar o Espírito Santo, vão ser torto, não vão ter uma vida ordeira, não vão ter uma vida reta, não vão ter uma vida de acordo com o projeto de Deus, mas quando nós tomamos o prumo, colocamos a nossa vida, é colocada de acordo com o prumo, então nós vamos viver uma vida alinhada, uma vida digna do Evangelho, uma vida que tem prazer nas coisas de Deus, uma vida que tem prazer em vir na casa de Deus, vamos ser como Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, aleluia, 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 seguindo o modelo, para Jesus seguir o modelo, Ele precisou descer, descer, porque a Bíblia nos diz, às vezes as pessoas dizem, o vestir não faz diferença, como eu vejo alguém, alguns aí no mundo, dizendo, não, olha o que Deus requereu, isso foi o modelo de Deus, Deus pediu para que, quando Arão fosse ministrar, ele tinha que se vestir dessa maneira, quer dizer que Deus se importa com as roupas então, Levítico 16, e falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor, e morreram, disse pois o Senhor a Moisés, diz Arão teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório, com isto Arão entrará no santuário, com um novilho para a expiação do pecado, e um carneiro para o holocausto, vestirá ele, olha como ele tinha que entrar, vestirá ele a túnica santa, Deus se importa com as roupas, ele tem que vestir, túnica santa, para vir na minha presença, e nós não viemos lá de vez em quando na presença dele, nós vivemos todo dia em sua presença, então como nós devemos viver, vida e santa, na rua, na igreja, em casa, nossas vestes devem ser vestes santas, foi o que ele requereu do sacerdote, vestirá ele a túnica santa de linho, e terá cerolas de linho sobre a sua carne, e se ingerciar com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho, estas são vestes santas, não é Moisés, aqui, é o modelo de Deus, pararão, se esse modelo serviu, lá ele ainda serve, porque Deus não muda o seu parecer, concernente a sua palavra, mas se nós quisessemos ser aprovados, precisamos seguir o modelo de Deus, agora para seguir o modelo de Deus, há um preço a pagar, o preço da renúncia, e para seguir o modelo de Deus, às vezes tem que derramar lágrimas, às vezes tem que se humilhar, às vezes tem que abrir mão de alguns privilégios, para seguir o modelo de Deus, mas há recompensa, para aqueles que seguem o modelo de Deus, amém, glória a Deus, aleluias, aleluias, eu gosto daquela parábola do bom samaritano, que quando aquele bom samaritano, levou aquele homem, machucado a hospedaria, chegou e disse para aquele hospedeiro, cuide bem deste homem, entregou dois dinheiros, o profeta diz que esses dois dinheiros representam, o velho e o novo testamento, a palavra, cuide bem dele, se porventura faltar alguma coisa, quando eu voltar, eu te recompenso, e diz o profeta, Deus não deve nada a ninguém, quando nós fizermos a obra de Deus, de acordo com o projeto, nós teremos uma recompensa, há uma recompensa, para aquele que for fiel, fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, é verdade, aleluias, 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 ser fiel, é seguir o modelo, não o modelo da igreja, não o modelo de uma teologia, mas o modelo da palavra, e para seguir esse modelo, às vezes tem que descer, até a casa do oleiro, tem que descer, até a casa do oleiro, para que esse velho vaso, seja quebrado, e o oleiro comece a trabalhar, um novo vaso, é o preço, agora diz o profeta, que para nascer tem que morrer, e se o grão de trigo, cair na terra, e não morrer fica a ele só, mas se morrer dá muitos frutos, diz o profeta, nós precisamos de uma matança, desde o púlpito, até o átrio, morrer para nascer, e quando nós morremos para nós mesmos, nós podemos cantar o que Paulo cantou, em Gálatas 2.20, já não vivo mais eu, Cristo, vive em mim, eu fui crucificado com ele, ele não só foi morto, mas ele foi crucificado, com ele, para que, depois ele pôde dizer, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e quando ele vive em nós, não é a nossa vontade, mas sim a dele, toda a plenitude de Deus, habitou corporalmente em Jesus, por isso no monte, no Getsemane, ele disse, se possível for, passe de mim esse cálice, mas se toca-me beber, não seja como eu quero, mas como tu queres, como tu queres Senhor, e veja a Bíblia dizendo, em Filipenses capítulo 2, portanto se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão, no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, nada façais por contenda, ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros, superiores a si mesmo, não atente cada um, para o que é propriamente seu, mas cada qual também, para o que é dos outros, de sorte, que haja em vós, o mesmo sentimento, que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus, o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra, e debaixo da terra, olha a recompensa, olha depois que ele se humilhou, aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, o que Deus fez, lhe deu um nome, sobre todo nome, e diante deste nome, todo o joelho, tem que se dobrar, aqueles que estão nos céus, os que estão na terra, e até os que estão debaixo da terra, mas para que ele fosse exaltado, primeiro ele se humilhou, agora, humilhar, não é bem assim, mas disse Pedro, humilhai-vos, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, ele vos exalte, há um tempo, que aqueles que se humilharam, serão exaltados, mas para que nós sejam exaltados, precisamos seguir o modelo, veja que muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, sinais prodígios e maravilhas, e Deus dirá, abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço, por que Deus não conhece, não conhecerá, como seguidores da sua palavra, eles não seguiram o projeto, não seguiram o modelo, por isso Deus não conhecerá, terminando, quero ler a mensagem, a imagem de Cristo, porque quando nós seguimos o modelo de Deus, nós vamos se tornar, a imagem de Cristo, porque quando nós, como nós falamos, que para seguir o modelo, o projeto, tem que entender ele, e o profeta diz, que ver o reino de Deus, quando Jesus disse, quem não nascer de novo, não pode nem ver o reino de Deus, o profeta diz, que não é ver com esses olhos, mas com o coração, mas para ver com o coração, precisa nascer de novo, e quando nós nascemos de novo, nós vamos ser a imagem de Cristo, mas olha os requisitos, o que é ser a imagem de Cristo? muitos cantam, quero ser como Jesus, é fácil ser como Jesus, quando ele estava dormindo no barco, é muito fácil, é fácil querer ser Jesus, como Jesus, quando ele disse para Lázaro, saia para fora, ser aplaudido pela multidão, mas difícil é ser como Jesus, quando ele desceu, começou a descer, começou a jogar água naquela bacia, e lavar os pés, daqueles simples homens, aí é difícil, se humilhar, se humilhar, se humilhar, se humilhar, portanto, muitas vezes, ouvimos esta expressão, oh, o que é um cristão? algumas pessoas limitam isso, a juntar-se a uma igreja, alguém disse, bem, um cristão é, um membro de igreja, alguém que se filia a igreja, creio que todos os cristãos, deveriam fazer isso, mas eu não creio que isso, é cristandade, vê, isso é, o que um cristão faz, depois que ele se torna um cristão, mas não significa, que por ele fazer isso, ele é um cristão, então alguns dizem, não, é ir para a igreja, servir uma exposição de credos, e ser leal a essas coisas, as quais a igreja ensina, e então há outros que dizem, que talvez colocar algo sobre eles, uma pequena cruz, ou algo assim, que isso é um sinal de um cristão, então há outros que acreditam, que talvez, se eles queimarem uma vela, ou algum tipo de penitência, que isso é um cristão, se eles somente forem imersos em água, ou fizerem algum sacrifício, ou dar algum bem para a igreja, ou ajudar o vizinho, comprar um pouco de carvão para a viúva, ou sapatos para o orfo, esses são atos que um cristão deveria fazer, mas isso ainda não faz os cristãos, então alguns dizem, que se você colocar uma imagem de Cristo, em seu carro, ou sobre sua parede, isso é um sinal de um cristão, bem, essas coisas são todas corretas, mas eu não creio, que colocar uma imagem, te faz um cristão, eu creio, que ser uma imagem de Cristo, te faz um cristão, não é o que fazemos externamente, é o que acontece internamente, que te faz um cristão, portanto se ele é a nossa imagem, somos feitos a sua semelhança, e membros de seu corpo, deveríamos ser imagens como ele é, então nossas vidas deveriam refletir a imagem de Cristo, não nossa junção à igreja, ou colocar um crucifixo, ou nossas emoções, mas deveria ser a presença viva do Deus vivo, refletida através de nossas vidas, o entendido no assunto me disse que, antes de inventar o fundidor, para tirar a escória do ouro, tirar o ferro e a pirita, a pirita é muito parecida com o ouro verdadeiro, ela é até chamada de, o ouro do tolo, mas a forma pela qual eles atiram, batem com o martelo, os índios faziam isso, e os velhos orives faziam isso, batiam com o martelo, e viravam várias vezes, e batiam até que toda a escória tivesse saído, e a única forma de eles saberem, que eles tinham chegado ao ouro, era quando quem batia, conseguia ver seu reflexo nele, aquele que batia, podia ver constantemente, até que ele quase pudesse fazer a barba, pelo seu próprio reflexo no ouro, o qual ele estava batendo, e quando o Espírito Santo de Deus, começa a bater em nós, com o martelo do Evangelho, até que todas as coisas do mundo, sejam tiradas, e que podemos refletir a imagem do Senhor Deus, então eu creio que nos tornamos cristãos, pois a palavra cristão, significa, como Cristo, e refleti-lo, como tu queres Senhor, sou teu, por favor, acho esse hino para mim, tu és o oleiro, barro, sou eu, mas eu quero ser, a imagem de Cristo, quero seguir o padrão, seguir o projeto, cada dia, conforme esta Bíblia, requer, ainda que isso, custe um preço, quando nós vemos, as profecias da Bíblia, que foram inspiradas, escritas, e hoje cumpridas, bem diante de nossos olhos, irmão e irmã, eu creio, que nós não podemos arriscar, nós não podemos brincar de ser cristão, logo, logo, aquele que vem encontrar, as cinco virgens, chegará, e só aquelas, que seguiram o projeto, o modelo, requerido, é que poderão ir ao encontro, e receberão as boas-vindas, enquanto as cinco néstias, gritarão em desespero, dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam, e então elas terão que dizer às prudentes, ide aos que vende e comprai, para que não falte a nós e a vós, eu não quero ser reprovado, no final da estrada, depois de praticamente vinte e cinco anos, neste evangelho, não é agora, que eu vou falhar, em seguir o projeto de Deus, não digo isso, confiando em mim mesmo, mas na sublime graça, do Senhor Jesus Cristo, eu nasci para vencer, eu nasci para vencer, eu vim de Deus, e eu estou voltando para Deus, e o relógio do tempo diz, que a hora está chegando, de nós retornarmos ao lar, o relógio de Deus diz, que a hora é a igreja, de nós levarmos as coisas de Deus a sério, como tu queres, Senhor, Senhor, o exoleiro, barro sou eu, quebra e transforma, até que enfim, tua vontade, cumpra-se em mim, quanto segue solando, se tem alguém aqui, que não tem certeza, do novo nascimento, como um amigo seu, Paulo disse, ai de mim, se eu não pregar o evangelho, mas devemos pregar, como ele é, e nessa noite, eu faço um apelo, com a minha alma chorando, se tem algum aqui, que ainda não tem certeza, não consegue ler o projeto, porque não nasceu de novo, o altar está te esperando, eu falo com a alma, nesta noite, seja jovem ou velho, Jesus te convida, se você não nasceu de novo, ainda há espaço, a porta não se fechou, pode vir, não se envergonhe, ele quer lhe moldar, jovem, ele é o grande oleiro, nós somos apenas o barro, esta é uma noite de graça, Jesus está aqui, querendo renovar teu coração, sim, 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 derrame sua alma, aos pés de Jesus, ele está aqui, para se renovar, como tu queres, Senhor, sou teu, como tu queres, Senhor, sou teu, tu és oleiro, barro sou eu, quebra e transforma, até que enfim, tua vontade, cumpra-se em mim, tu és oleiro, meu bom Senhor, eu sou argila, na tua mão, vaso de honras, e de louvor, faz-me Senhor, faz-me Senhor, com tua unção, como tu queres, Senhor, sou teu, tu és oleiro, barro sou eu, até que enfim, até que enfim, o profeta diz na mensagem, de orgulho, ele fez uma chamada, de altar, aquilo não era ele, era Deus, usando seus lábios, e ele disse, eu sei de pessoas, que daqui um ano, não estarão vivas, e mesmo assim, eles recusam, vir ao altar, entregar a vida, o coração, pedir para que Deus, o encha, com o Espírito Santo, não pense, que você entrará ali, sem este sinal, através do novo nascimento, somente, você conseguirá chegar ali, isso não é uma utopia, é a realidade do Evangelho, Jesus te chama, Jesus te chama, Jesus te chama, Jesus te chama, nesta noite, os sinais declaram, que ela está voltando, esta é uma noite de graça, é uma noite de misericórdia, é uma noite de graça, é uma noite de graça, é uma noite de graça, não deixe que este dia de graça termine, sem que você venha, 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 venha aos pés de Jesus, não é a minha insistência, é a misericórdia do Senhor, Deus te chamando, eu te coupado, eu te�ルé de graça, amém? 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 Amém. Amém. Ainda há lugar. Não importa se você é velho ou jovem. Há lugar para todos. Talvez alguém aqui que não viva para ver o dia de amanhã. Não espere. Pode que não tenham a segunda chance. Pode que você não tenha a segunda chance. Jesus te chama nesta noite. Jesus te chama nesta noite. Jesus te chama. Amém. 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 Amém.